Beleza? Vai começar o Show Samba! Confesso o Brasil Samba que eu me dá quando eu leio E faz chegar o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim, pra mim Brasil A Angra continua do pastado Tira a mãe preta do cegado Bota o recorro no Congar do Brasil Pra mim, pra mim Deixa cantar de novo com a bota A minha encolha no sal do guan Toda a canção do meu amor Quero ver essa turma caminhando Pelos amores apastando O seu vestido rendado Brasil pra mim Brasil 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 Brasil